E aí pessoal, meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de TerraTech E no episódio de hoje pessoal, nós vamos fazer, nós vamos atender alguns pedidos que vocês fizeram Infelizmente só dois foram interessantes, certo? Os outros foram todos repetidos ou impossíveis de se fazer Mas nós vamos fazer neste episódio, drones de coleta de recursos, beleza? Vamos utilizar nossos conhecimentos com helicópteros para fazer esses drones que vão facilitar bastante A hora de coletar recursos com segurança, tá bom? Vamos lá para o gameplay E aí pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de TerraTech No episódio passado nós fizemos aqui esse nosso helicóptero E nesse episódio eu prometi que a gente ia fazer os veículos que vocês pedirem Porém pessoal, por mais aviso que eu dei a vocês, vocês insistem em pedir coisas impossíveis Em pedir coisas que já foram feitas em outros episódios, certo? E nós vamos atender dois pedidos hoje, certo? Foram dois pedidos que foram feitos, né? E está aparecendo aí na tela agora, né? Vamos dar uma olhada nos pedidos Então vamos lá, os dois pedidos que vai dar para fazer são pedidos de helicópteros, certo? Por serem originais eu decidi colocar neste episódio, vamos lá O Mike Teixeira pediu, que tal um helicóptero pequeno de carregar recursos com os negócios da Venturi? Hum, interessante Mike, bem interessante, vamos fazer isso E logo em seguida, Sandra Pereira, certo? Eu espero que seja o seu nome, você não colocou o seu nick se for, se você for outra pessoa, tá? Sandra Pereira pediu, Flávio faz um helicóptero de hélice dupla, certo? Bom, nós vamos além, Sandra, a gente vai fazer um helicóptero de hélice quátrupla Vamos botar quatro hélices, tá? Por quê? Nós não vamos fazer exatamente um helicóptero, nós vamos fazer um drone, certo? Nós vamos fazer um drone coletor de recursos, já que nós já temos a tecnologia para poder fazer helicópteros Então vamos lá Eu vou fazer dois tipos de drone nesse episódio, certo? E vocês vão votar aí nos comentários qual é que foi o melhor drone, certo? Então vamos lá, primeiro nós vamos fazer um drone desse tipo aqui, ó Primeiro nós vamos fazer um drone, vamos ver Vamos fazer tipo mais ou menos como um helicóptero Vamos tentar, vamos tentar Vamos fazer assim, ó Fazer grande mesmo, não tem problema Vamos fazer aqui assim Pronto Então o primeiro drone que a gente fez foi esse daqui, certo? Ele é bem simples, mas ele vai ser suficiente para a gente poder voar Como vocês estão vendo, nós estamos planando Podemos voar que nem um helicóptero, tranquilamente E atendendo ao pedido do Mike, apenas com peças da Venturi Tá? E ele é um helicóptero coletor Então vamos tentar coletar recursos com ele, vamos lá Esqueci de colocar um radar nele Ah, meu Deus! Vamos lá, vamos lá Editar O nosso O nosso Ó, colocamos o radar Vamos lá Vamos procurar algumas pedras Para ele poder coletar aqui O legal é que ele é rápido, hein? Pronto, aqui temos algumas pedras Vamos tentar coletar essas aqui Pousando Pousando, pousando Perfeito Não sei porque ele está fazendo barulho de hélice girando Ele não tem hélice girando nele, né? Então vamos lá Vamos utilizar nossas Armas e nossas furadeiras Para atacar essas pedras aqui Agora a gente coleta Que é legal A gente pode coletar pelas laterais também Ah, vamos fazer o seguinte Vamos botar o peso maior na frente Isso é o que é o mais ideal Pronto Vamos coletar mais recursos Mexer esse avião de recursos Porque ele tem que voltar carregado para a base Se ele não voltar carregado para a base Não valeu a pena O ruim do coletor da Venturi Assim, a vantagem é que ele consegue segurar recursos em alta velocidade Como eu já mostrei para vocês em outros episódios Porém, ele não coleta tão rápido Então você tem que ficar perto dele até ele coletar todos Vamos pegar aqui os mais variados recursos Pegar madeira Pegar de tudo Ah, os coletores da Venturi também só pegam três blocos por coletor Certo? Então Eles não transportam muito, né? Sobre a vantagem de conseguir transportar blocos em velocidades mais altas Faltando encher mais algum Todos estão com três Não, tem alguns com dois ainda Não, tem não? Tá Bom, todos já estão Vamos botar mais alguns blocos amarelos aqui, né? Nós estamos com muita madeira Perfeito Pronto Nosso avião está tecnicamente carregado Nós temos que retornar para a nossa base agora com sucesso E devolver esses materiais Bom, levantar voo foi fácil Olha como é que estão os recursos ali Então vamos lá Vamos acelerar até a nossa base Mas eu coloquei um acelerômetro para a gente poder ver a velocidade que nós estamos voando Eu já percebi que essa área do deserto tem mais lag Mas a todos os efeitos estamos voando e em segurança Pelo céu De Terra Tech Eu vou ter que me livrar de alguns veículos Porque está ficando muito pesado Vou pousar aqui Ai E nós chegamos com sucesso Para entregar Todos os recursos A nossa base Ai meu Deus Bugou tudo Eu prendi o helicóptero no meio dos negócios Também está com muito recurso A gente tem que vender essas bagaceiras todas aqui Sai daí Eu vou ter que destruir ele Que pena Ok, ok Não tem problema Eu vou ter que destruir ele 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 A CIDADE NO BRASIL Para ajudar a acelerar um pouquinho o jogo, eu destruí o nosso aniquilador, o helicóptero aniquilador Porque na verdade eu tenho ele salvo, então eu posso comprar ele a hora que a gente quiser Certo? Então pessoal, esse é o primeiro drone que nós vamos fazer para este episódio Agora nós vamos fazer o segundo drone, que é um pouquinho semelhante a esse Certo? Só que eu diria que mais parecido com o drone de verdade Então vamos começar a construir E vocês, claro, que vão ser os julgadores desses dois drones Como eu falei para vocês, eu quero que vocês deixem aí nos comentários Qual drone vocês acharam mais legal, qual, eu diria que funciona melhor, certo? Então vamos lá, vamos começar então, vamos destruir esse drone Eu já salvei ele, já fiz uma foto dele, a gente pode pegar ele a hora que a gente quiser E ainda com peças da Venturi, nós vamos fazer o novo drone, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui a construção O projeto desse, a ideia é fazer ele quadrado, tá? Então vamos fazer aqui assim Vamos ver quanto a gente vai precisar, acho que 4 tá bom, né? É, mas para manter a simetria Vamos fazer o seguinte, vamos botar um bloco aqui Igual que está lá, vamos fazer igual Pronto Mais 2, mais 2 Aqui assim Pronto, nós temos mais ou menos um drone, né? Então nós vamos colocar aqui agora as 4 Ops, botei no lugar errado As 4 hélices É, bem característicos em drones Nós vamos aproveitar essas duas áreas que estão ali Para colocar os giroscópios Isso é escudo Os giroscópios Para facilitar o voo no meio, nós vamos colocar a asa ali atrás Nós temos que ter que colocar isso aqui assim no meio também Vou explicar já já por que Então nós já temos giroscópios, ok Vamos colocar as rodas agora, nós vamos ter que colocar as rodas Vamos colocar aqui embaixo assim, ó Ops, botei errado ali Ótimo, pronto Nós vamos então agora colocar os instrumentos de voo Que vocês já conhecem da Venture Certo, que vão determinar a direção que nossa nave vai voar Pronto Agora pessoal, nós vamos colocar os coletores Vamos comprar mais alguns coletores da Venture Porque tem pouco Vamos vir aqui Vamos comprar mais um bocado Eu sempre sou exagerado Eu gosto de comprar um bocado Vamos encher as laterais aqui assim, com os coletores Isso vai coletar um monte de recursos Nós vamos colocar principalmente na frente Que é onde eu quero que fique o maior peso Na frente, né? O melhor peso na frente do que nos lados Vamos colocar algumas furadeiras aqui Vamos fazer o seguinte Vamos colocar isso aqui para trás E colocar a cabine em cima Para a gente poder botar mais uma furadeira aqui Pronto Esse é o nosso segundo drone coletor Ele já funciona Se a gente quiser voar com ele, ele pode voar Certo? Ótimo Ele está um pouquinho bicado para frente Perfeito para o voo no estilo helicóptero E eu quero que vocês julguem Não só a capacidade de coletar Mas também O que vocês acharam Tipo, qual que voa melhor Certo? O drone Vamos chamar O primeiro drone é o segundo drone É o primeiro ou o segundo, certo? Para a gente não dar nomes ainda a eles Mas perceba que Esse daqui também é bem legal Vamos então coletar alguns recursos Espera aí Que cristal vermelho é esse aqui? Nunca vi esse cristal vermelho É Ignite Shard isso aqui? Ah, é Ignite Shard Ok Não é vermelho Bora, coleta aí rapaz Vamos lá Vamos pegar blocos aqui Vamos tentar, né? Parece que aqui não tem Aqui vai ter Aí É o único ruim Como eu falei para vocês É a velocidade que ele coleta Mas vamos lá Mas por exemplo Só em você Coletar rapidamente E você poder ver os recursos De cima Pelo céu Já te dar Já te dar Uma visão superior Na hora de coletar recursos Do que um carro Por exemplo Claro Um caminhão coletor Vai sempre coletar mais Do que os nossos aviões, né? Mas quem sabe O que será que os futuros episódios Reservam, né? Quem sabe A gente não faz um A gente tenta fazer um drone gigante De coletar recursos Utilizando as hélices Da Hawkeye Por exemplo Elas tem mais potência Do que essas pequenininhas Né? Quem sabe Então vamos Pegar mais recursos Aqui Vamos lá Tem muita coisa Para encher ainda Como eu disse O fato da gente voar É Nos dá Digamos Uma segurança adicional Por isso que eu não pensei Em colocar Baterias E coisas de defesa Nesse drone Por exemplo Falando isso Eu não coloquei Um radar nele Tem que botar um radar Para a gente poder Enxergar se Virem inimigos, né? Nossa maior defesa É a fuga É a capacidade De fugir Que esse drone tem Pronto Já estamos Bem Bem cheios De recursos Vamos retornar Para a base agora Vamos lá Legal Não, não, não Ele está Muito pesado Na frente Está vendo aí Então o que nós vamos Ter que fazer Vamos ter que equilibrar Isso Vamos ter que equilibrar Isso Vamos colocar Mais recursos Atrás Se for o caso Aqui é assim Pronto Vamos ver agora Perfeito Equilibrou Atrás está mais pesado Agora Não, não é? 8,80 Acho que Mais um desse Na frente Vai resolver O nosso problema Aqui Vamos ver agora Ótimo Ele ainda está Um pouquinho Embicado Para trás Mas Nada que nos Empeça De voar Por aí Não O voo O voo Está comprometido O voo Está comprometido Pessoal Temos que levar Temos que levar Mais bloco Para frente O bom é que Esse drone Pausa bem legal Temos que levar O voo Para frente Pronto Agora sim Vamos embora Vamos para a base Vamos retornar Para a base Vamos entregar Esses recursos Meu Deus De nada O bicho começou a virar Bateu um vento Foi E Chegamos Vamos ter que arranjar Um jeito De entregar isso Vamos pegar Aqui Esses coletores Ó Vamos colocar Eles aqui Assim Pronto Entregamos Um lado Vamos entregar O outro Perfeito Entregues Entregues Pronto Então pessoal Vamos lá Vamos ir aqui Assim Vamos comprar Aqui Para comprar Não dá Tem que ser No computador Pronto Estamos pedindo Aqui O nosso drone Que eu já deixei Salvo Ele está aqui Então pessoal Então pessoal Eu quero que vocês julguem Agora Certo Quero que vocês Digam aí Qual foi O drone Vamos botar os dois Lado a lado Pronto Quero que vocês Escolham aí Nos comentários Certo Qual você gostou mais Certo O drone um Que é esse daqui Ou o drone dois Que é esse da direita Certo Quero que vocês julguem Qual você gostou mais E por que Por exemplo Flávio Gostei mais do primeiro Porque ele é mais bonito É uma opinião sua Gostei mais do segundo Porque ele voa melhor Um exemplo Certo Então Deixa aí Ah E aproveite E dê um nome também Para o seu drone favorito Certo Diga qual o nome Você gostou mais Aliás não Perdoe Diga qual o nome Vamos supor Flávio Gostei do número um Porque ele é mais bonito E acho que ele deve se chamar Sei lá Moto voadora Beleza Então Aguardo o seu comentário No próximo episódio De Terratec A gente vai dizer Quem foi que escolheu O melhor nome Certo E por maioria de votos Vamos dizer Qual é que for o melhor drone Certo E eu vou escolher O melhor nome Que você der Baseado Em qual drone For o vencedor Certo Eu espero ter conseguido Espeitar esse direito Valeu pessoal Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Então é isso pessoal Espero que tenham gostado Deste episódio De Terratec Se você gostou Deixa aquele like Não gostou Pode dar o dislike Mas comente Pois sua opinião é importante Para que este canal Possa ficar cada vez melhor Tá bom Então mais uma vez Agradeça sua visita Assista aqui em cima O episódio anterior De Terratec Se você não assistiu Faça o mouse no meu rosto Inscreva-se no canal Pois ajuda a gente A crescer a nossa comunidade Beleza Valeu Até a próxima Até a próxima E aí Tchau